Tá certo, de jeans, na quadra C, rua 24, setor Fundac. Tem esse box aqui de calça, gente, sai em R$32,00, na qual tem modelinha. Tem toda a numeração disponível aí pra vocês, tá certo? Vários modelinhas, olha só. Um mais lindo que o outro, olha só esse pretinho como tá lindo. Aí tem um vestório também, ó, que imita o vestório, tá vendo? Aí aqui tem mais peças. Aqui tem mais modelinhas, ó. Tem uma lavagem clara também. Super linda, gente. Aí aqui tem mais modelos, ó. Tem plus size também, sai na R$40,00. Tem outros modelos também. Tem essas modelinhas pretas, ó, no Destroyed, sai na R$32,00 também. A gente também trabalha com bermuda masculina, olha só. A bermuda dá quanto? R$50,00. Ó, gente, R$50,00 a masculina. Tem jaqueta também. No atacado a bermuda fica R$28,00. Tem jaquetinha também, ó, feminina. E a jaqueta? R$50,00, P, M e G, tá certo? Aí aqui tem outro modelo de jaqueta, mesmo valor. Tem shortinho, pedal também, sai na R$27,00. Tem ele curtinho também, por R$25,00. O plus size, gente, sai a R$32,00 no varejo e a 30 no atacado. Aí aqui tem mais peças, ó. Aqui tem outros modelos de calça pra vocês também. Sai na R$32,00. A vista, tá, pessoal, olha, no cartão tem um acréscimo aí, tá certo? Aí aqui na quadra C, rua 24. Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês. Envia nas excursões, tá, gente? Pode falar. R$8,992,6599. Aí envia pra lá. A partir de 10 peças. 10 peças, tá, pessoal? Ela tá enviando aí pra vocês. Deixa eu chamar ela no WhatsApp e fazer a pedra de vocês. As calças tá bem em conta. R$32,00 qualquer modelo. Pessoal, outro fornecedor de jeans aqui pra vocês. Tá aqui na quadra C, rua 23, Cepô Fundac. Tem esse box aqui bem na frente dessa praça de alimentação aqui, ó. Tem esse banheiro aqui como referência pra vocês. Tem esse box aqui, gente, com shortinho muito baratinho, ó. Sai na R$13,00 o menor valor aqui. Esse azul sai R$15,00, tem peças de R$15,00 também, ó. Aqui tem mais modelinhos, tá vendo? Também R$15,00. Tem calça. A calça sai R$35,00 esses modelos, ó. Aqui tem lavagem clara também. Tem saia, tá, pessoal? Olha só as saias no ar. E as saias tá quantas? Ó, pessoal, R$40,00 esse modelo. E esse? R$35,00 esse modelo também. Qual a numeração que tem? Elas vai ter do R$31,00 e a alta valência. Ó, gente, do R$38,00 a R$48,00. Acertei esse modelinho aqui também. E esse? Esse é o valor. Qual o valor? R$40,00, tá, pessoal? Mesma numeração aí. Aí aqui tem mais peças, ó. De R$13,00 esse chocinho do que esse. Aqui na frente tem mais modelos, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. R$13,00, tá vendo? Tá bem em conta. Aí esses modelos coloridos, tá certo? Tá lindo esse chocinho aqui. R$13,00. Passar o contato dele aqui pra vocês. Ó, gente, esse é o contato. Só chamei ele pra fazer pedido em vocês. Tá certo que a partir de 10 peças já tá enviando. Localização mais uma vez Quadra 6, Rua 23, Setor Fundac Outro funcional de calça jeans Aqui é baratinho pra vocês Tá certo? Na Quadra 6, Rua 25, Setor Fundac Aqui nesse box vocês vão achar Mais de 10 modelos de calça Olha só Muita validade aqui pra vocês Tem uma lavagem escura, tem esse modelinho Olha só Aí aqui tem mais peças E até lá, tá pessoal? Muita mercadoria top aqui pra vocês Sabe quantas calças? R$35,00 Qualquer modelo Aí eles também trabalham com blusinha Tem shortinho também Só que não tá exposto Aí quando vocês pedirem o catálogo Eles vão mandar toda a mercadoria Aí aqui na frente tem mais peças Tem wide leg também Aqui tem mais modelos Também R$35,00 Deixa eu passar o contato aqui pra vocês Olha só gente Esse é o contato Só chama eles aí Pra fazer o pedido de vocês Tá certo? Fica na Quadra 6, Rua 25, Setor Fundac A doubleınacional Möglich Essa já foianzukou A double-cât Do phone Do phone Lula Do phone Do phone Do phone Do phone Obrigado.